Tô voltando pra gravar. Ah, deixa eu dar um rasante aqui já que eu tô gravando. Olha que bonito que passa uma hora gigante. Por isso que eu tô falando, deixa eu dar um rasante aqui. Tá viva aqui do parque. De Los Santos. De Los Santos. Vamos embora comandante a mil. Vamos, baby. Alô, alô, senhoras e senhores. Colono e Jeff na área. E nós estamos aqui pra mostrar pra vocês uma coisa muito doida que dá pra fazer no multiplayer do GTA 4. Quer dizer, 5? É, basicamente, a gente... Ah, a Deyce tá aqui também. É que ela não tá com a gente no helicóptero. Eu não tô jogando, eu tô só de penetra aqui. Ó, ela tá jogando com a gente, mas não nesse momento. Vocês tão vendo aqui a base militar, a base famosíssima, clássica base militar, que já tinha desde o San Andreas. E você sabe que nessa base militar tem o veículo B10 Moldaforker, que é o jato, o tunado, aquele que dá pra fazer misérias. Só que o que a gente descobriu é que dá pra pegar 2, 3, 4... Quantos jatos tu conseguir pegar, entendeu? Só basta ter um bom piloto. Na verdade, tem que ser um piloto excepcional, um piloto acima da média. Não pode ser um piloto qualquer coisa, não. E um pouco de sorte também, né, Jeff? Tem que ter um pouco de sorte e muita habilidade. Muita habilidade, é, pra pilotar o jato. Pra fugir com o jato, na verdade. Não, ó, vamos começar. Primeira coisa, chega muito baixo, chega muito baixo aqui, quase encostando no chão. Ai, ai, não encosta no chão, porque se tu encostar no chão, agora aqui que é o momento da habilidade, ó. Vamos largar, vamos largar, vamos largar o cara. Vai, 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 pula. Nossa, larguei em cima do helicóptero. Em cima do jato, sou muito... Tô muito... Tô muito largador de... Agora vem pegar o meu. Agora vem pegar o meu. Eu não tenho nenhuma estrela ainda. Tenho, tem um monte de estrela. Ó, tem um tiro? Valeu. Pode? Um tiro. Te fode? Ai, meu Deus do céu. Sério que tu já foi? Um tiro. Ah, para que tu vai estragar a minha gravação. Eu vou conseguir lindamente aqui pra honrar. Pra honrar, pra não dizer que eu tava mentindo. Vamos rápido. Ai, meu Deus do céu, já tá vindo caminhão, já tá vindo tudo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ui, ui. Consegui. Consegui. Ah, vazei. Vazei lindamente. Uh, vaza, foge. Foge. Fugir. Fugir do míssil. Ah, sou muito B10. Não, outro míssil. Outro míssil. Ai, ai. Ah, fugir do míssil. Não, não, não. Agora aqui. Ai, socorro. Ai, caralho. Você me fodeu? O problema é que como eu não consegui pegar o jato, eles pegaram o jato e te pegaram, entendeu? Ai, cara. Foi exatamente. Porque se os dois pegam o jato, o que acontece? Nossa, tá o negócio explodindo aqui ainda. Pedaços do jato caindo em cima de mim. Ah, falando isso, olha como eu sou B10. Essa é a minha cara toda ensanguentada. Aham, beleza. Gostaram, né? Eu acho que a ideia é eu conseguir passar para vocês. Basicamente, vocês têm que pegar o helicóptero num dos dois pontos de helicóptero que tem no mapa, que eu vou mostrar aqui para vocês nesse momento. Olha só que barbada. Os lugares do helicóptero são aqui, cadê? Eu tenho um mercado cravejado aqui, aqui. Este é o ponto do helicóptero. É um heliporto da cidade clássico. Está sempre, de hora em hora, está aparecendo o helicóptero por lá. E aqui também tem um helicóptero muito B10, que é no campo do Trevor, lá na casa do Trevor. Aqui são os lugares que vocês pegam o helicóptero. Se preferir, se tiver um amigo, dois, três, junto, bota no helicóptero. Vai lá e busca o negócio que vocês vão se divertir. Tá, pessoal? O videozinho era esse. Eu não vou fazer de novo só porque o Jeff morreu. Eu consegui, na verdade. Tá? E agora a gente vai jogar mais e vamos gravar mais coisas para vocês. Beijo do Colono, do Jeff e da Dê. Dê, Dê. Bye. Beijo meu. Beijinho. Eu falei. E poi! Cara de mal, da finaleira. Cara de B10. Ah, moleque! Valeu!